Alô amigos, uau! Estou aqui com vocês mais de uma vez e como sempre é tão bom estar aqui. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu já tinha iniciado e vi alguns comentários muito interessantes sobre isso. É por isso que eu decidi comentar um bocadinho mais a fundo sobre isso, que é sobre o processo do sucesso. Muitas das vezes as pessoas, nós, gostamos do sucesso, mas não gostamos do processo. Esquecendo que para chegar no sucesso nós temos que passar pelo processo. E é um exemplo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se nós vemos a borboleta, a linda, linda, linda borboleta, antes dela chegar ao nível de ser uma linda borboleta, vocês sabem como é que ela chegou até lá, né? Primeiro fica um ovo, depois fica uma minhoca muito, mas muito feia. Ela depois passa um tempo no seu caçulo. E no tempo que ela está dentro do caçulo, ela passa por muitas dificuldades, ela tem que fazer muito esforço para conseguir sair do caçulo. No momento que ela sai do caçulo, ela depois começa a voar. E aí é onde é que ela torna-se uma borboleta, linda, linda, linda borboleta que nós conhecemos. Mas houve um exemplo que eu quero vos dar, do menino que ele estava a andar. E quando ele estava a andar, ele viu a borboleta no caçulo. E ele viu que realmente a borboleta estava tendo muitas dificuldades de sair do caçulo. O que ele fez? Ele foi para lá para tentar ajudar a borboleta. E essa borboleta até hoje nunca mais voou. E por que eu estou a falar desse exemplo? Porque mesmo assim com a nossa vida, muitas das vezes nós passamos por desafios, nós passamos por turbulências e nós achamos que, por que nós estamos a passar por isso? Eu estou cansada disto, é sempre desafios, é sempre problemas. E às vezes nós queremos que alguém nos ajude, que nos tire desse problema. Sem saber que Maria das vezes, Deus nos põe em certos desafios, põe-nos em certas turbulências, põe-nos em certas dificuldades, porque nós temos que ganhar forças suficientes para o que vem depois. A borboleta tem que passar pelo processo de tentar sair do caçulo, porque ela tem que ganhar força nas suas asas. Porque se ela não passar por esse processo, as asas dela ficam sem forças e automaticamente ela não consegue voar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Há certos desafios, há certas circunstâncias que nós temos que passar, porque essas circunstâncias vão moldar o nosso caráter, vão moldar a nossa personalidade, vão nos fazer pessoas que conseguem aguentar mais. Eu sempre digo que é a mesma coisa comigo. Há pouco tempo eu passei por uma situação que eu não achei que eu havia de conseguir sair dessa. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu trabalho, aquilo que eu faço. E eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, que é trabalhar num ambiente onde tu não estás feliz, ou trabalhar num ambiente onde o teu chefe ou a tua chefe não te tratam como tu achas que tu deve ser tratado. Acordar todos os dias de manhã, ir trabalhar e dizer, eu não quero estar aqui. Eu quero ir para casa. É o pior sentimento que alguém pode passar. E eu me lembro que na altura, quando eu falei com o meu mentor, eu disse, eu já estou cansada, eu não aguento mais, é muita coisa. Todos os dias gera um conflito, todos os dias gera alguma coisa. Ele me disse, Mel, tu tens que notar uma coisa. Tu tens que passar por isso. Porque passando por isso, tu estás a desenvolver uma habilidade de aguentar. Como dizem em inglês, to endure. Porque há uma certa posição que tu vai chegar na tua vida, que tu vai passar por isso. E se tu, num pequenino conflito, já queres desistir, imagina quando tu estiveres em posições muito mais altas, onde os conflitos e os desafios são muito maiores. Como é que vai ser? Vais desistir? Vais dizer, não, já não quero. Imagina quando tu estiveres numa situação que muita gente depende de ti. Muita gente está debaixo de ti. Vais dizer que não, já não quero mais. Vais desistir. Então, eu me apercebi que naquele momento, aquele desafio que eu estava a passar, é porque eu tinha que aprender a aguentar. Eu tinha que aprender a endure. Eu tinha que aprender como lidar com conflitos dentro do trabalho. Porque era algo que eu nunca vivenciei. Foi a primeira vez. Então, eu aprendi e eu sei que o próximo conflito que eu tiver dentro do meu trabalho, eu vou conseguir. Então, aquilo foi um processo para o meu sucesso. E muitas das vezes isso acontece em várias áreas da nossa vida. Relacionamento. Há vezes que nós começamos no relacionamento, que nós acreditamos que vai dar em casamento. E quando termina, ai meu Deus, acabou o mundo, porque o que vai ser a minha vida sem ele, sem ela, não vou aguentar mais. E nunca notaram que quando tu passas para outra, quando tu passas para o próximo relacionamento, os erros que tu fizeste no antigo, ou os desafios que tu passaste no antigo, neste novo, é algo lindo. Tu já sabes o que fazer, o que não fazer. Tu já sabes certas coisas da tua personalidade que tu não sabias antes. E tu vais ver que o relacionamento é um bocadinho mais doce. Não é? Então, esse é o processo para o sucesso. Então, temos que em primeiro lugar, respeitar o processo e saber que tu vais passar pelo processo. Seja na tua carreira, no teu negócio também. Se nós formos já ver as suas mais bem sucedidas do mundo, em termos de empreendedorismo, quantas vezes tentaram? Quantas vezes puseram propostas? Quantas vezes seus familiares, amigos, colegas disseram, o que tu estás a fazer? Tu não vais conseguir. Mas eles desistiram? Não. Eles continuaram. Eles persuadiram. Eles foram atrás. Isso tudo é o processo para o sucesso. Então, nós temos que respeitar esse processo. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou repetir mais de uma vez. Parar de reclamar. A sério, amigos. Cada vez que nós reclamamos das coisas, nós estamos a afundar-nos mais. Como eu sempre digo, palavras têm poder. Então, quanto mais tu reclamas da tua situação, eu não consigo, eu não vou conseguir. Este processo, o meu negócio nunca vai andar. Eu nunca posso abrir o negócio, porque se eu abrir o negócio, vai fracassar. Porque eu sou um fracassado. Eu nunca vou me candidatar a nenhum emprego. Porque cada vez que eu envio a minha candidatura, ninguém me aceita. Tu estás a cavar o teu próprio buraco. Tu não podes semear maçã à espera de laranja. Não vai acontecer. Se tu estás a dizer que tu és um fracassado, que o teu negócio nunca anda, amigo, é isso que vai acontecer. Ok? Se tu estás a dizer que eu não vou conseguir passar por este processo, este momento está a ser muito difícil para mim, eu não vou conseguir, eu vou desistir. É isso que tu vais conseguir. Então, segunda coisa que nós temos que aprender é que durante o processo, não vamos reclamar. Ao invés de dizer aquilo que está a acontecer contigo, diz o que tu queres que aconteça. Ao invés de dizer, eu vou desistir, este processo está muito difícil, eu já não aguento mais. Diz que não, eu consigo. Eu vou passar por este processo e eu vou vencer. Porque eu sou uma grandeza. Eu sou um sucesso. Eu consigo. Eu vou fazer grandes coisas neste país. É isso que tu tens que estar a dizer. Durante o processo para o sucesso. Então, amigos, o meu desafio para vocês hoje é o seguinte. Palavras. O que que tu tens estado a dizer sobre a tua vida? O que que tu tens estado a dizer sobre o processo que tu estás a passar? O que que tu estás a dizer sobre os teus desafios? O que que tu estás a fazer? É uma coisa que eu sempre digo. Cada vez que um desafio vem para mim, uma turbulência vem para mim, eu trato como se fosse pão. Levo o pão, manteiga, jamo, tosta e como. É assim que eu falo. Porque se eu sempre falar que nós desafio, vai me enterrar, eu já não aguento mais. É isso que vai acontecer. Então, amigos, desfruta do processo. Porque esse processo é o que vai te levar para o sucesso. Com muito amor, Melba Jorge.